Paneta, papel em mãos e até mesmo celular para printar, porque agora chegamos com oportunidade de emprego. E olha que tem uma indústria aqui em Três Lagos que está contratando sem exigir experiência. Eu vou ao vivo, direto para a casa do trabalhador, com o Alfredo Neto, que tem os destaques e mais informações sobre essa contratação. Bom dia, Alfredo Neto. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Tudo isso mesmo. Ela que promete ser a maior fábrica de papel e celulose do mundo, Aralco, está com 150 vagas para auxiliar técnico de reflorestamento aqui em Três Lagos. Ela que pretende expandir a área de plantio de eucalipto em Três Lagos e toda a região está aí com 150 vagas disponíveis. Lembrando que essas vagas não precisa ter experiência na área. A pessoa pode chegar aqui até as 4 horas desta tarde, que vai ser atendida, trazendo aí os documentos em mão, o carteiro de trabalho e o currículo para poder fazer a checagem. É claro, vai pegar uma senha e vai passar pela entrevista, que é a primeira fase. Dessa vaga, Israel, a gente tem aí alguns dados para aqueles que estão nos assistindo e querem saber um pouquinho mais. É necessário não ter experiência, ser maior de 18 anos. O trabalho é para o reflorestamento, plantio de eucalipto, irrigação, aplicação de herbicida, entre outros serviços florestais. O salário ofertado é de R$ 1.703 na carteira, lembrando que o horário de trabalho é das 7 da manhã até as 17 horas. E também a empresa vai dar ticket de alimentação, seguro de vida, além de premiação na participação dos lucros, entre outros benefícios. E ainda a empresa Arauco estará fazendo essa contratação e também o cadastro para o banco de dados para outras funções, como operadores de máquina, motoristas de caminhões, entre outros setores pertinentes para a área de reflorestamento. E lembrando que a entrevista da Arauco com os futuros colaboradores aqui em Translagoas, está sendo aqui na Casa do Trabalhador, na Rua Doutor Munir Tomé, e ficará até as 16 horas, até as 4 da tarde. Eles estarão recebendo currículo, entregando senhas e chamando essas pessoas para serem entrevistadas. E é claro, se você for vir para cá, uma ótima tarde para você e boa sorte nesta vaga de emprego que está sendo ofertada aqui na Casa do Trabalhador. Israel. Tá certo, Alfredo Neto, obrigado pela sua participação. Olha só, gente, preste bem atenção no que o Alfredo disse, é uma indústria da celulose que está chegando aqui no mercado, precisa da mão de obra, não precisa ter qualificação nem experiência. Então procure a Casa do Trabalhador aí, você que está precisando da contratação. Muito bem.